TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar O Evangelho em primeiro lugar Misericórdia, hoje segunda-feira, 5 de setembro de 2022 23ª semana do tempo comum Hoje a igreja celebra o dia de Santa Teresa de Calcutá E para nos ajudar nesse momento de introdução do nosso momento oracional Vamos meditar um pouquinho do trecho do diário de Santa Faustina Onde Jesus diz à Santa Faustina De todas as minhas chagas, como de torrentes, corre a misericórdia para as almas Mas a chaga do meu coração é uma fonte de insondável misericórdia Dessa forma, choram grandes graças para as almas Queimam-me as chamas da compaixão Desejo derramá-la nas almas humanas Fala a todo mundo da minha misericórdia Nosso Senhor dá esse recado à Santa Faustina E pede que ela divulgue a todo mundo o amor O seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão E no dia de hoje, nesse momento oracional Nós somos convidados a colocar na presença de Deus A colocar na presença de nosso Senhor, nosso Pai Todas as nossas dificuldades Suplicando, implorando, pedindo a sua misericórdia Pedindo a sua compaixão Então, nesse momento oracional Coloquemos então as intenções dos nossos irmãos e irmãs Que ligaram ou mandaram sua mensagem para a nossa produção E colocar para que juntos possamos rezar Também nesse momento você também é convidado a colocar As intenções que estão dentro do seu coração Pedindo assim a misericórdia de Deus A misericórdia de nosso Senhor Junto com nossas intenções que trazemos dentro do nosso coração Nós também rezemos e damos graça no dia de hoje Em ação de graça pelo aniversário das voluntárias Jéssica Ojeda e Marlene Também nós rezamos junto com as intenções de Carlinda Que pede pelos seus exames Saúde de Marilza Pela viagem do Maurício Saúde de Marilene José Benedito e família Viagem do Joio Ilso Marli e família Maria Auxiliadora E todos os seus familiares Também rezemos com as intenções de Rosimeire Rosimeire Que pede pela saúde e vida de seus amigos e familiares Por uma graça em especial Uma causa na justiça Pela sua vida financeira Por todos da Imaculada E por todos que rezam junto conosco nesta tarde Também nós rezamos com as intenções da Vilma Que pede pelo descanso eterno do filho Francisco Pela saúde do Senhor Ramon Por toda a sua família Pela Ramona, a Rose Carlinhos Mota Pelo Senhor Silvio E por todos os seus familiares Também nós rezamos com a Norma Que pede pela saúde física, espiritual e mental De todos os seus familiares Pela sua sobrinha neta Melissa Santana A viagem da filha Ana Letícia Pelo descanso eterno de seus pais Casemiro e Francisca Seu sogro João E cunhado Jair Também rezemos com as intenções de Iracema Iracema que pede por todos os seus familiares Como também pede por uma intenção em particular Também pela Rosimele Pela vida e saúde de seus amigos Em agradecimento Pela graça alcançada Pela sua saúde, cura e libertação E pelas pessoas que rezam conosco E todos da TV Imaculada Rezemos também com as intenções de Odete Que pede por ela Pelo Sebastião, Milton, Antônia e Aparecida Também rezemos com as intenções de Aparecida Que pede pela sua saúde física e mental Pelos doentes que precisam de oração E por todos da TV Imaculada Também rezemos com as intenções de Ariane Soares Que pede pela cura e libertação do filho Lorenzo Também pela cura e libertação do Luiz Carlos, Leila e Ieda Também rezemos pelas intenções de Amanda Florentino de Souza Pela alma de Eva Florentino Fernandes Também com as intenções de nossa irmã Joelma Que pede pela saúde e vida de Neuza Silva Doutora Cláudia, Nájila, Arthur e Nita Família Resc Pela Rosimele, saúde e vida de Joelma Pelos que precisam de oração pelo mundo inteiro Rezemos também com as intenções de Ana Alice Do bairro Monte Castelo Pelos seus filhos Antônio Carlos e Álvaro César Pelos netos Mariana e Luiz Guilherme Também nós rezamos com Iracy de Oliveira Em uma ação de graça pelo aniversário da neta Bianca E por todos os seus familiares Pela saúde de Otaciso Pereira Também com as intenções de Nádia Que pede pela saúde de sua mãe Rosa Maria Ferreira Também rezemos com as intenções de Dei e Damia Que pede pela saúde, cura e libertação de todos e sua família Pelo Gabriel Salles, Geomar, Célia e família E por todos da milícia da Imaculada Rezemos também com as intenções de Jaciara Que pede pela saúde física, espiritual e emocional De Rafael Lopes Garcia Também rezemos com Maria Auxiliadora Que pede pela recuperação da cirurgia de Daniel Henrique Uma boa oportunidade de trabalho para o Lucas Rodrigo E pela cirurgia de Lorena Também rezemos com as intenções de Janira Que pede pela sua família, seus pais, seus estudos Seu emprego e pela paz no mundo Também rezemos com as intenções de Kelly Cristina Que pede pela saúde, proteção e vida financeira dela Do filho Ilha e da mãe Silvia Josefina de Oliveira também Pede pelos seus familiares, pelo Gerro João Rodrigues Da Silva, internado Que nós possamos rezar pela restauração da saúde Deste nosso irmão Também rezemos com as intenções de Nilza Pela libertação e cura dos seus filhos Pela saúde de sua mãe Joana A Maria pede pela cura e libertação de seus familiares A Rose pela saúde mental física do filho Anderson Rodrigues da Silva A Rosimeire Pereira da cura e libertação do Natan Pereira Pela saúde do Pedro Francisco da Silva Zulei de Lisboa, Jorge Ferreira, Ronaí Berlatano Também rezemos com as intenções de Aida Regina Que pede pela saúde de sua família e pela alma de Edson Também rezamos com as intenções de Maria Auxiliadora As intenções de Clive Rosa e alma de Dona Francisca Pela filha Isabela, neto Javi, Genro Alisson E todos da TV Imaculada E Laudi, Carmen também pelas suas intenções Que reza em ação de graça pela sua cura Todas as bênçãos recebidas pelo bom êxito da cirurgia de seu esposo Carmelo Também rezemos com as intenções de Maria Aparecida Que pede pela saúde de suas filhas, netas, esposo e todos seus familiares E pelo descanso eterno do filho Sidney Denis da Costa Também nos unimos em oração por todos aqueles que rezam conosco Que nos pedem as nossas orações Como também aqueles a qual recomendam as suas orações a cada um de nós Então nesse momento oracional Invoquemos sobre nós o sinal da nossa fé Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o ponço Pilar Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgados os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Rezemos com amor e devoção Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso direitíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Tende misericórdia do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Nesse último mistério do nosso texto da misericórdia Possamos nesse momento abrir o nosso coração para a misericórdia de Deus Pedindo a nossa conversão pessoal Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo É inspiração dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Caríssimos irmãos e irmãs, possamos nesse momento fixar o nosso olhar Para a imagem de Jesus misericordioso e rezarmos com muito amor e devoção Deus Santo, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende de misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Oremos Ó Deus eterno, a quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável Olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia Para que não desesperamos nos momentos difíceis, nem esmorecemos Mas nos submetemos com grande confiança a vossa vontade E que o amor e a própria misericórdia, amém Que o bom Deus nos ajude sempre nos momentos de dificuldade Hoje o dia a qual celebramos Madre Teresa de Calcutá Que nós possamos também pedir a sua intercessão Que ela que possa nos ajudar também a carregar as nossas cruzes Assim como ela foi exemplo de alguém que soube carregar suas cruzes nos momentos difíceis E aliviando a dor de muito daquelas pessoas a qual ela cuidava Peçamos a bênção de nosso Senhor sobre nós, sobre a nossa casa Sobre todas as pessoas a qual nós rezamos O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Abençoai-nos, bom Deus, por intercessão de Madre Teresa de Calcutá São Francisco Santa Clara, Nossa Mãe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Ó sangue e água Beijo o rastido o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em Deus